O meu povo, o senhor César Augusto Prez. Ele é o refúgio do painel, a giganta cinto a torre. E perdido para o céu, é o sinal que nunca more. Filha é dos filhos teus, é a amada sempre avança. O progresso nos umbrais, ir adiando a tal fujança. Viva a herança de teus pais, é a amada sempre avança. O progresso nos umbrais, ir adiando a tal fujança. Viva a herança de teus pais. Os seus bares são colpéias, onde ferva ar do labor. E por pulida com as veias, todos os primeiros do valor. Que é o melhor jardim de flores, é de jovens a legião. Que cultiva seus valores, e entrega a sua formação. Filha é dos filhos teus, é a amada sempre avança. O progresso nos umbrais, ir adiando a tal fujança. Viva a herança de teus pais. Filha é a amada sempre avança. O progresso nos umbrais, ir adiando a tal fujança. Viva a herança de teus pais. Viva a herança de teus pais. Viva a herança de teus pais. Em especial, por termos recebido tão bem, né, juntamente com o prefeito, e ter incluído dois rajados nessa brilhíssima viagem deles pra cá, né, pra gente... Maria de Mazzola, Mazzano dos Santos, Jorge Viscapelato. Associação Mazzana e...